Oi gente, tudo bom com vocês? Trago novidades, novidades gringolísticas, gente, eu tô tão feliz. Recebi comprinhas que eu encomendei com a Mari, que ela tava viajando, minha assessora, e aí eu comprei assim umas coisinhas na Sephora e mandei pra casa da irmã dela, e aí ela trouxe pra mim, vou testar em primeira mão com vocês. Vai ser assim, as primeiras impressões real, porque nada eu usei ainda. E não tem só makes novas não, sabe o que mais que tem de novidade? Tcharam! Temos tiaras novas, um estoque de tiaras do canal foi renovado com sucesso. Olha essa! Meu, é muito fofa. Essa pra mim, eu já estraguei tudo, porque essa pra mim é a mais linda, que tem mais uma de coelhinho, e aí eu quero usar e abusar das de coelhinho até a Páscoa. Gente, olha isso! Eu não sei lidar com essa tiara. Se você também já amou ela, já clica no gostei e comenta aqui uma tiara inusitada que você nunca me viu usando pra procurar, caçar, incomodar, comprar. E é isso! Bora pro vídeo? Bom, o primeiro produto que eu vou testar com vocês é um novo serum da Farsali. Ele, na verdade, é um pó líquido, se chama Liquid Powder. E assim, ele é um serum pra controlar a oleosidade, então eu já vi meninas usando antes da maquiagem, como um serum mesmo, assim, como um serum primer. E eu já vi meninas misturando o serum na base, pra ela ficar com acabamento mate, sem a necessidade de selar a pele com pó. Isso me deixou muito curiosa. E quero agradecer também quem foi lá no perfil da Farsali e pedir pra eles me mandarem mimos, gente. Deu certo! Assim, não recebi nada ainda. Mas eles entraram em contato comigo. Vocês são demais! Ao mesmo tempo que eu penso... Gente, elas são malucas! Porque elas realmente foram! Eu penso... Gente, eu tenho as melhores seguidoras desse mundo! Vocês são demais, sério! E aí eles repostaram um videozinho meu. E aí muitas meninas foram lá, comentaram, me marcaram. Obrigada! De verdade, isso significa muito pra mim, sabe? Porque é uma marca que pra mim, meio que sempre foi inalcançável. Porque, sei lá, é de outro país, sabe? Enfim, eu tenho um carinho muito grande. Vamos lá, vamos testar? Vamos ao que interessa, né? E assim, eu pensei em testar ela como primer e passando junto na maquiagem, na base. Não sei se pode ser demais, mas eu quero testar das duas formas. Tô com medo de deixar minha pele muito seca usando das duas formas, mas eu quero muito testar. Então vamos lá. Ele tem uma textura bem líquida, mas parece que tem um pozinho junto. Não sei explicar. O cheiro é bem refrescante. Eu vou passar primeiro só na metade do rosto pra sentir, sabe? Qual é desse produto. Primeira vez que eu tô usando, assim, minha primeira impressão real. Que eu tenho que dizer se vale a pena ou não, né? Porque o negócio não é barato. Custa, acho que, 54 dólares cada vidrinho desses grandões da Farsali. Caramba! Ele deixou a minha pele muito sequinha. Eu não lembro de nenhum outro primer que deixa a pele assim. Parece que ele criou uma película e deixou a minha pele super sequinha. Não sinto que ele, tipo, fechou os poros. Eu sinto que ele criou uma película como se matificasse a minha pele, sabe? Achei bem interessante. Uma proposta totalmente diferente de todos os outros cérebros da Farsali. E uma dica, você chacoalhar bem. Porque, não sei, parece que ele tem uma parte em pó, uma parte em óleo. Mas não é óleo, é líquido, sabe? Nossa, é algo realmente muito diferente. Olha, eu achei muito legal. Principalmente pra quem tem a pele mais oleosa, eu acho que vale muito a pena sim. Pra usar dessa forma. Agora eu vou misturar na base pra ver a diferença. Pensei em passar, tipo assim, metade do rosto à base normal. E a outra metade misturado pra gente conseguir ver a diferença. Né? Acho que vai ser mais interessante. A base que eu vou usar é essa daqui da Fenty Beauty. Hydrating Longwear Foundation. É tipo assim, é uma base mais hidratante da Fenty. E eu acho que vai ser interessante misturar essa base mais hidratante no serum. Apesar de eu gostar bastante dessa base. Mesmo ela sendo mais hidratante, assim, ela não é... Ela não é aquela base que fica grudenta, sabe? Que é hidratante demais. Ela é hidratante na medida certa. Fenty Beauty, maravilhosa, Rihanna, fada sensata. Passei dois pumps. E vou espalhar primeiro desse lado, sem misturar o Farsali. Porque eu já passei o Farsali antes, né? Ó, metade do rosto com a base aplicada. Essa base é perfeita. Agora, eu vou tentar fazer essa misturinha aqui na minha mão mesmo. Vamos ver se vai dar certo. E aí, eu vou pegar o Farsali. Colocar umas gotinhas aqui. Ah! Eu vou misturar. Mas eu acho que dá pra fazer tudo isso aqui no rosto mesmo, viu? Mas eu fiz na mão porque eu vi as gringas fazendo assim e queria fazer igual. Mas eu acho que seria mais prático passar a base no rosto e depois já vir com o sérum no rosto e aí sim espalhar. Vamos ver se vai dar diferença. Vou colocar só um pouquinho de base e um tiquinho desse. E já espalhar os dois juntos. Assim também eu acho que rola passar, viu? Olha, sinceramente, comparando os dois lados, eu não vejo muita diferença não misturando na base. Não consegui ver... Não sei se eu passei pouco produto, pouco sérum da Farsali. Mas eu não consegui ver muita diferença não. Eu preciso sim ainda selar a pele com pó porque ainda me dá agonia, assim. Não sinto que a pele tá 100% mate. Mas pra usar antes eu achei que faz bastante diferença, assim. Achei que, tipo, controla um pouco mais a oleosidade e deixa a pele mais matificada, assim. Com efeito mate mesmo. Agora eu vou aproveitar ainda que a minha pele tá assim com base. E eu já vou testar um dos blushes dessa paleta maravilhosa que a Natasha Denona fez. Ela fez uma coleção de Valentine's Day que ela lançou pro Dia dos Namorados. Essa paleta de blushes e essa paleta de olhos. A de olhos eu já mostro pra vocês. A de blush se chama Love Glow Cheek Palette. Ela é perfeita. Olha essa embalagem. Ela tem... Parece aqueles cadernos. Tem capinha, assim, de celular também. Que parece que tem água dentro. Olha só com vários brilhos, gente. Ela é perfeita. É a paleta de blushes, assim, que tem a embalagem mais linda das que eu tenho, sabe? Ela é muito, muito, muito perfeita. Essa paleta, ela vem em quatro cores de blush. Um deles é cremoso. Tem até uma tampinha aqui, ó, pra proteger a parte cremosa. Eu achei muito demais isso. Eu não tinha visto ainda em nenhum produto de maquiagem. Uma tampinha pra separar o cremoso. Esse daqui não é cremoso. Ele tem uma textura um pouco mais macia. Mas ele não chega a ser cremoso. Esse daqui eu acho que eu usaria mais como iluminador. Mas ele também dá pra usar como blush. Esses dois cremins são os mais perfeitos. Mas eu vou usar esse também. Que é em creme, assim. É um blush cremoso. Se chama Glow Cream Base. Então eu acho que é pra usar esse daqui como base. E depois o outro por cima como pó. Eu vou pegar essa minha espondinha cushion. Pra pegar o blush em creme. Vou pegar um pouquinho assim. E vou dar batidinhas aqui onde eu passaria o blush. Nossa, a cor dele é muito linda. É pigmentado assim na medida certa. Ele é perfeito, gente. Perfeito. E eu achei legal, tipo, ter um cremoso e os outros três em pó. Esse daqui mesmo, ele parece um pigmento prensado. De tão perfeito que ele é. Ele tem umas partículas de brilho, assim, muito incríveis. Exagerei um pouco desse lado, né? Eu sei, mas ele é perfeito demais. Eu acho que depois que eu selar a pele com pó, vai... Ai, eu pulei uma coisa. Eu tava tão empolgada com a paleta que eu esqueci o corretivo. Mas enfim, eu vou passar o corretivo ainda porque o corretivo é novo. Eu quero muito testar. Mas enfim, a paleta é perfeita. Já amei. O blush em creme, que é uma coisa que eu não costumo amar tanto. E ele é muito lindo. Bom, vamos falar de corretivo, então? Eu comprei um novo corretivo da Beauty Blender. A Beauty Blender, né? Começou com as esponjinhas. Essa daqui é a minha Beauty Blender. E aí, eles lançaram a base, que eu tenho também, que eu gosto bastante. Agora, eles lançaram o corretivo. Ele tem uma proposta de ser um corretivo mais leve, porém, de cobertura alta. Tem ácido hialurônico na fórmula, peptídeos. Então, é uma proposta, assim, de um corretivo que ajuda ao mesmo tempo a hidratar e clarear a sua pele com o tempo, sabe? Então, é meio que maquiagem barra skincare. Não sei se de fato funciona, né? Mas, vou aqui testar o corretivo com vocês. Eu chutei a minha cor, viu? Eu comprei a cor 1.40N Light Neutral. Deixa eu ver a cor da minha base, que eu fiquei curiosa. Porque quando eu comprei online o corretivo, eu não tinha a cor da minha base. Porque eu não tava aqui no estúdio. Eu fiquei pensando, será que tem relação com as cores da base? Vamos ver. Essa base aqui, ó. Aquela que tem o formato da Beauty Blender. Você aperta e já pega com a Beauty Blender aqui. Essa daqui é a cor 1.30. Olha, acho que não errei tanto, viu? Eu gosto bastante da cor dessa base. O corretivo, ele também tem um aplicador diferente, olha só. É um aplicador mais, assim, pontudinho. Ele é um pouco diferente dos outros. Mas eu acho que nada, tipo, muito novo, assim. Ai, eu acho que essa cor vai ficar ótima. Ó, ele rende bastante enquanto eu tava aplicando. É um produto que vai rendendo. Vou espalhar com a esponjinha. Depois com a coisa a gente volta com o blush, tá? Porque eu realmente tava muito empolgada com a paleta de blush. Que eu esqueci do corretivo. Nossa, eu gostei muito dessa cor. Ela ficou bem clara, mas eu gosto, sabe? Que fique, tipo, um, dois tons mais claro. Pra já iluminar essa parte. Eu não achei que é um corretivo leve, tá? Eu achei, eu diria que ele é um corretivo médio. Porque ele rende bastante. Eu peguei pouco produto. Passei bastante, ele rende. Eu tô espalhando, mas ele, de fato, tem uma cobertura alta. Olha, eu gostei do corretivo, viu? Fiquei bem feliz. Bem feliz que eu gostei. Que eu acertei a cor. Porque, né, nem sempre comprar online a gente acerta a cor. Nossa, eu amei. Algo me dizia que eu ia gostar muito desse corretivo. Até falei no Stories. Que eu tava com a expectativa lá em cima. E normalmente eu não gostava de ter expectativas altas com produtos, assim, de maquiagem. Porque eu podia me frustrar facilmente, né? Então, agora eu vou passar mais um pouquinho do blush. Só porque eu vim com o corretivo mais pra baixo. E aí, acabei tirando um pouco do blush, né? Pronto. Problema resolvido. Agora eu vou selar a minha pele com pó. Não tenho nenhum pó novo pra testar com vocês. Vou seguir na linha dessas embalagens super lindas. E vou usar esse pó da Tarte. Que é da linha Shape Tape. A única coisa que eu não gosto nesse pó é que ele tem essa redinha, tipo da Huda Beauty. E aí, eu acho que me incomoda muito. E tô com vontade de arrancar. Acabei de descobrir que esse produto, ele sai de... Ele, tipo, sai essa tampa, ó. Aí, pelo menos, dá pra bater e sai mais produto. Depois que eu conseguir pegar um pouco mais de pó, agora sim eu vou esfumar, espalhar no resto do rosto. Serei, então, a pele toda com pó. Já fiz a sobrancelha também. E agora, ai meu Deus, tem duas paletas que eu quero usar. Uma delas é continuar usando a da Natasha, mas também tem essa nova. Essa daqui é a Cheek Stars, é a Mini. É a Mini Reunion Tour. E aí, ela tem o tamanho grande. Esse daqui é lançamento, tá? Tem o tamanho grande, que é o mesmo tamanho dessa daqui. Que é a mesma proposta, só que é a outra coleção, já mais antiga. E aí, tem a Mini. Eu comprei a Mini porque eu senti a falta de ter o meu queridinho Hula em uma paleta pequena, junto com um blush e iluminador pra levar pra viagem. E aí, esse daqui eles lançaram o Mini com o Hula. Aí tem o Sugar Bomb, que é um blush mosaico. E o Georgina, que eu acho que dá pra usar como iluminador também. Esse daqui eu ainda não usei nenhuma vez. E aí, assim, eu vou usar o Hula pra fazer o contorno agora, dessa paleta. Mas eu também queria usar esse blush e esse iluminador. Mas daí tem a paleta da Natasha Denona, que tem esses blushes maravilhosos. Todo meu coração tá dividido. Eu vou usar, então, dessa paleta. Por enquanto, só o Hula mesmo, tá? E tipo assim, essa paleta, ela é muito boa, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, ela é uma paleta grande, sabe? Impossível de levar numa viagem. Já essa daqui é mais compacta. Então, por isso que eu quis essa daqui, sabe? E vale muito mais a pena comprar, assim, as paletas, assim, em termos de valor, sabe? Você economiza bastante. Mas ao mesmo tempo, você acaba adquirindo, talvez, um blush, um iluminador, que você nem compraria. Mas vale bastante a pena. Comparado se você fosse comprar todos individualmente, sabe? E por mais que seja miniatura, cara, os produtos de miniatura também duram muito. Eu lembro que eu tive um Hula miniatura por anos. Ele, tipo, eu ainda tenho, ele ainda existe, mas tá só as beiradinhas, sabe? O fundinho todo já até saiu tudo. Prontíssimo! Fiz o contorno. Nada demais, assim, não deixei muito marcado. Fiz do jeito que eu gosto. E agora eu vou usar o blush da paleta da Natasha Denona. Só que, não sei qual, porque os dois, ambos são muito lindos. Tanto esse quanto esse. Esse daqui eu acho que eu vou usar como iluminador, ainda não sei. Nossa, que difícil. Mas, ó, eu vou pegar um pouco aqui desse. Vou passar aqui na minha mão, só pra vocês verem a perfeição. Olha que lindo! E aí, agora eu vou pegar este outro. Esse daqui, ele tem um tonzinho mais de coral. Olha que... Gente, não tenho estruturas. E aí, esses dois parecem um pigmento prensado mesmo. E esse daqui já é uma sombra normal, compacta. E essa daqui, ela é mais dourada. Ó. Meu Deus, perfeito! Eu vou tentar usar o dourado como iluminador. Mas eu vou usar o que mais brilha o meu olho, que é esse daqui, esse rosinha. Meu Deus! Não, esse daqui, por cima do blush em creme, é a combinação perfeita. Esse daqui também, eu acho, por cima do blush em creme também ficaria lindo. Porque meio que o blush em creme dá a corzinha, e esse daqui dá o toque final de brilho. Também adiciona um pouco de cor, mas ele adiciona mais brilho, sabe? Olha! Vocês estão conseguindo ver o brilho? Deixa eu passar mais. Ai, eu queria comparar um lado com o outro olho... Uma bochecha com o outro sem, ó. Tem bastante brilho adicionado. Nesse daqui, eu sem querer encostei o pincel, mas... Nesse daqui, eu queria comparar que não tinha nada de brilho, mas enfim. Ai, ai, muito perfeito. Não, olha, essa paleta ganhou o meu coração. Ela é divina. Maravilhosa. Mais tarde, eu volto com ela pra usar o dourado como iluminador. Agora, vamos para os olhos. Então, sigo com Natasha Denona. Só que agora, a paleta é para olhos. Se chama Love Palette. Ela não é daquelas paletas mais caras da Natasha Denona. Ela custou, se eu não me engano, R$5, mas tá aqui aparecendo na tela a confirmação pra vocês. E olha as cores, gente. É muito, muito linda. Eu amo esses tons. Eu sou bem suspeita em falar. Porque eu amo tons, assim, de rosa, lilás. Sombras clarinhas bem iluminadoras. Enfim, eu sou bem, bem suspeita em falar. Tem até essa sombra aqui que não chega a ser um preto. É como se fosse um roxo bem, bem, bem escuro. Bem puxado pro preto. Essa sombra é linda demais. Essas duas, ó. Elas têm uns reflexos diferentes fora do normal. Esse aqui é o swatch da primeira fileira. Essas duas sombras cintilantes são muito lindas. E essas duas mates são muito macias. E em especial, essa mais clara. Porém, essa daqui eu achei que falhou um pouco no swatch, tá vendo? Essa daqui é a segunda fileira. Essa sombra mate também eu achei que ficou um pouco falhada. Mas ela é extremamente macia. Essa daqui eu já elegi a minha favorita da paleta. Porque ela é perfeita. Tem uns reflexos muito lindos. Essa daqui também é muito linda. Essa daqui é um cintilante bem discreto. E esse prata muito lindo também. E aqui é a última fileira, ó. Essa primeira e essas duas são sombras mates. Essa daqui é multi reflexo. E essa daqui é uma sombra cintilante. Acho que no vídeo até parece que ela é mate. Mas ela é levemente cintilante. Eu sempre gostei muito da fórmula das sombras da Natasha Denona. E assim, a primeira vez que eu comprei... Acho que foi aquela primeira... Ah, eu fiz um vídeo no canal aqui. Que eu falo sobre a minha paleta mais cara de todas. Vou deixar o link aqui. Eu lembro que eu acho que eu paguei 139 dólares. Não tenho certeza. E aí eu pesquisei no Mercado Livre. Tem gente vendendo essa paleta por tipo... Mil reais. As duas, os dois tipos de paleta tem a mesma quantidade de sombras. Porém essa daqui é menor, mais compacta. E essa daqui ela é maior. E até o material muda, tá vendo? Ó, o tamanho muda. Mas eu particularmente prefiro até essa daqui. Porque ela é mais barata. E essa daqui eu acho muito grande as sombras. Eu que acabo usando, testando várias. Eu acabo não conseguindo usar, sabe? Até o fim. É uma paleta que, sei lá, é muito usada pra festa. Talvez pra um maquiador seria incrível ter esse tamanho maior. Mas para pessoas normais como nós. Acho que tá maravilhoso esse tamanho menorzinho, sabe? Ela compactou um pouco mais a paleta. E ficou mais barata também. Eu não sei dizer se ela mudou alguma coisa na fórmula pra também baratear o custo, sabe? Não sei. Mas enfim, vamos lá. Vamos fazer a make com essa maravilhosidade. Eu ia falar maravilhosidade. E aí me embananei. Ó, nesse olho aqui eu vou usar um primer. Vou usar esse primer da Too Faced. E no outro olho eu não vou usar nada. Só pra gente comparar, pra ver se dá diferença. Eu vou começar por essa sombra aqui, que se chama Intense. Vamos lá. Vou passar aqui no côncavo. Jesus! Como pigmentou! Eu mal coloquei a sombra aqui na pálpebra. Já ficou... Pá! A cor já veio logo. Muito, muito, muito linda. Lembrando que esse é o lado que eu não passei o primer. Vamos agora pro lado que eu passei o primer. Olha, nos dois lados, acho que tá bem igual, assim, em termos de cor, pigmentação e tal. A única coisa é que no outro lado foi mais fácil de esfumar. Nesse lado que eu passei o primer tá um pouco mais trabalhoso. Nossa, a primeira sombra que eu usei eu já tô apaixonada. Agora eu vou pegar essa sombra do lado, que se chama Valentine. E... Vou pegar só um pouquinho. É uma sombra rosa bem clarinha. E eu quero passar aqui, assim, ó. Bem no final da sombra pra criar um degradê. Um esfumadinho aqui. Um degradê de tons de rosa. Nossa, essas sombras mates da Natasha é tipo de uma maciez, assim, surreal. Hum, chega uma pedra da Rete. Agora eu quero testar essa cor aqui, que foi a que eu senti bem falhada no primeiro swatch que eu fiz. Que se chama Heartbeat. Eu acho que é isso. Vou começar a fazer cursos de inglês pra eu melhorar aqui minha pronúncia nas cores. Vamos ver, porque ela falhou um pouco na hora que eu fiz o swatch, né? Eu vou passar um pouco aqui no cantinho externo. Ainda não tenho nenhuma opinião formada. Peraí. Ela aparentemente tá bem pigmentada. Vamos ver se ela vai esfumar bem aqui. Ai, gostei. Achei ela bem pigmentada. E ela tá esfumando super bem, assim, tá dando pra criar o degradê que eu queria, sabe? Nesse lado que eu passei o primer, eu tô sentindo que ele tá ficando um pouco mais manchado. É por isso que eu nunca uso primer, gente. Sempre dá um ruim. Vocês estão sentindo alguma diferença? Comenta aí. Lado com primer e lado sem primer. Eu vou pegar esse mesmo tom de sombra e vou trazer mais aqui pro cantinho interno. Agora eu vou pegar essa sombra mais escura. Eu não sei falar esse nome. Commitment. Como é que é? Commitment. Ah, não falei tão errado assim, né? Ó, aí eu vou pegar essa sombra mais escura e vou passar só aqui no cantinho externo. Deixar ele só um pouquinho mais escuro do que o resto da make. Essa foi a única cor que caiu um pouquinho até agora. Eu gostei dessa sombra Commitment, só que eu achei que ela é um pouco mais difícil de esfumar. Ela marca um pouco mais, tem que ter um pouco mais de paciência pra ficar esfumando. Mas assim, ela é muito pigmentada também e tudo mais. Disso não tem o que discutir. Porém, não foi tão fácil de usar como as outras, sabe? Bom, eu acho que muitas sombras combinariam pra passar aqui no meio. Porém, eu quero muito, muito, muito usar essa daqui, que é a Given, porque foi a mais linda de todas. E eu vou pegar com o dedo mesmo e vou passar aqui no canto... No canto não, no centro da pálpebra móvel, que foi onde eu deixei sem sombra. Eu tava em dúvida se eu passava um fixador antes ou não, mas eu decidi arriscar e fazer sem fixador. Ela é muito maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Até sem fixador, a sombra ficou bonita. Bom, agora, antes de eu vir aqui passar sombra rente aos cílios inferiores, eu vou usar esse lápis da Fenty Beauty. Eu já usei o meu azul em um outro vídeo. Eu não lembro direito qual é pra falar pra vocês, mas eu vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir. E aí, eu consegui comprar só online essa cor, que é a cor rosa. Se chama Cutting. E esse lápis da Fenty Beauty é assim, perfeito. Eu usei, e eu passei na linha d'água azul que eu tenho, ele não saiu por nada. E a linha d'água, que é essa parte, essa linhazinha aqui pra dentro, ela é uma parte muito úmida, né? Então, se o lápis não for sequinho o suficiente, ele escorre, sai, mancha, enfim. E esse lápis da Fenty Beauty, ele não sai por nada. Assim, só com demaquilante. E ao mesmo tempo, ele é muito macio pra passar, sabe? Tanto na linha d'água, quanto rente aos cílios inferiores. Ou até mesmo se eu quisesse fazer um delineado gatinho. Ai, que linda! Ó, pra vocês compararem um olho com o lápis e o outro olho sem o lápis. Rente aos cílios inferiores, eu vou usar essa sombra aqui, que eu achei ela muito linda. Super macia também na hora de passar. Se chama Soul. Prontíssimo. Um olho, assim, bem roxo, com bastante rosa também. No cantinho interno, eu vou vir aqui com o blush da Natasha Nenona. Nenona. E eu vou usar o mesmo que eu usei pra blush, viu? Porque ele merece. Vou passar aqui. Ai, meu Deus! Que perfeito! Nossa, lindo! E agora, me deu muita vontade de passar o dedinho aqui e passar um pouquinho aqui, ó. Ai, que eu acho que vai dar mais brilho ainda. Ó, gostei também. Não deu muita diferença. Eu acho que aquela sombra e esse blush são bem parecidos. Mas super dá pra você pegar o dedinho e passar assim. Tipo, só esse blush como sombra. Imagina que lindo que ia ficar. Ah, sabe o que que eu vou fazer também? Eu vou lembrando, quero incrementar mais. Eu vou pegar essa sombra que é extremamente macia. Essa primeira aqui, bem clarinha, se chama First. Pra passar aqui, ó. Bem rente na sobrancelha. E esfumar. Agora, eu vou fazer um delineado, aplicar cílios e já volto. Cílios aplicados, muda tudo, né? Esses cílios, ó, é dessa nova coleção da Kiss New York. E o modelo é o... Baldor? Sei lá como é que se fala. É esse aqui, ó. E vamos lá. Vamos de iluminador agora. Eu acho que aquele iluminador dourado vai ficar muito bonito nesta make. Olha, gostei que ele não adiciona tanta cor. Ele adiciona o brilho, que fica lindo. Primeiro iluminador dourado, que eu gosto muito. Eu não é o primeiro, exagerei agora, né? Mas ele é lindo. E de batom, não tenho nenhum ovo. Mas eu vou usar um que eu acho que tem tudo a ver. Que é um gloss, na verdade. Esse daqui da Too Faced, que eu sou apaixonada na embalagem desse batom, desse gloss. Ele é muito, muito lindo. Será que eu passo um batom clarinho, um rosa clarinho por baixo? E depois esse por cima? Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse daqui, que é um batom... Tipo, batom balme. Agora eu já... É japonês, japonês. Eu ia falar, eu não sei se é coreano ou se é japonês. Não conheço essa marca. Sana? S-A-N-A ponto J-P. Não sei que marca é essa. Mas enfim, eu lembro que eu comprei. E lá na loja, eu tava mostrando que dava pra usar tanto de batom quanto de blush. Eu vou usar ele mais de batom. Eu vou usar ele mais pra dar uma corzinha. E depois eu venho com o gloss. Ele é muito bonito. Ele fica bem mate. E aí, agora por cima sim, eu vou usar o gloss. Esse aqui, deixa eu ver se tem alguma cor... All The Stars. Não sei se é o nome do gloss. Acho que o nome da cor é All The Stars. Olha que linda! Muito perfeito esse gloss. E a make está finalizada. Gente, me lembrou muito a maquiagem usando... Que eu fiz um vídeo comparando a paleta da Ruda com a da Ruby Rose. A Ruby Rose se inspirou, né? E fez uma paleta muito parecida nas cores. E assim, tem bem esses tons, sabe? Tons de rosa, de lilás, de roxo. Eu acho que essa da Natasha Denona ainda tem uns tons mais escuros, talvez. Mas assim, lembra bastante. Principalmente essa make que eu fiz. Mas assim, eu amei! Nossa, eu super indico. Quem gosta dessas cores, indico sim pra comprar. Porque ela é maravilhosa. A paletinha de blush também, incrível. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui de todos esses itens que eu mostrei pra vocês, dos novos. O que você mais amou? O que você gostaria muito de ter? Como é que eu quero saber? Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!